Ontem, domingo, dia 28, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL declarou durante uma transmissão ao vivo no YouTube que mentir não leva a nada. A declaração foi uma referência iônica à decisão do presidente Lula do PT de cancelar as suas transmissões ao vivo semanais devido à baixa audiência. A transmissão ao vivo em que Bolsonaro participou ao lado dos seus filhos ontem, domingo à noite, alcançou cerca de 1 milhão e 600 mil visualizações. Em uma super live, né? Foi ontem, domingo, muitas visualizações, na qual foi visto vestindo, então, a camisa da seleção de futebol de Israel ao lado dos seus filhos. Bolsonaro expressou críticas ao presidente atual por utilizar essas lives semanais para insultá-lo. Como, com sarcasmo, no caso, Bolsonaro disse, abre aspas, até parece que quando Lula vai dormir, em vez de dizer, eu te amo, meu bem, ele diz, Bolsonaro, fecha aspas, abre aspas novamente para o ex-presidente Bolsonaro. O presidente, em exercício, começou suas transmissões ao vivo semanais em junho do ano anterior, ano passado, selecionando Marcos Ushua, ex-jornalista da Globo e membro do PCdoB, como seu entrevistador particular, fecha aspas, disse Bolsonaro. No entanto, as transmissões que ocorrem sempre nas manhãs de terça-feira, tem sido um grande fracasso de audiência. As transmissões ao vivo de Lula eram acompanhadas por um público de 3 a 5 mil pessoas, compostas principalmente por ativistas do PT e jornalistas favoráveis a ele. Enquanto o ex-presidente Bolsonaro, em suas transmissões ao vivo, registrava uma média de 500 mil espectadores, um número que aumentava posteriormente. No dia 28, por exemplo, de janeiro de 2021, por exemplo, o YouTube registrou 578 mil e 595 visualizações de transmissões de transmissão ao vivo de Bolsonaro. O cancelamento da live foi confirmado, das lives de Lula, foi confirmado por Paulo Pimenta, ministro-chefe da SECOM, que justificou a decisão como uma mudança de estratégia. As informações são do Diário do Poder. Ironia, né? Que diferença. É em que uma live do atual presidente da República, a senhora Luiz Inácio Lula da Silva, alcança até 5 mil pessoas e a live do ex-presidente alcança acima de 500 mil pessoas. Parece um pouco meio, né? Estranho aí, né? Direto da redação do Papo Digital News.